Enem 2016, PPL, prova branca, questão 50. Em uma floresta existiam duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Beleza. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Tranquilo até agora. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Você tem populações herbívoras, então se alimentavam de plantas, seria o hábito principal delas. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Z. Então elas ficaram separadas localmente, espacialmente. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Então o que aconteceu? Essas duas populações foram separadas espacialmente, uma que já era grande, continuou grande, e a outra que era pequena, cresceu. Então conseguiu crescer, depois foi separada. A relação ecológica entre as espécies X e Z, enquanto no mesmo ambiente, é de quê? Então possivelmente o que é que acontecia? Letra A. Predação? Não. Se as duas eram herbívoras, elas se alimentavam de vegetais. Haveria predação se uma fosse carnívora e a outra herbívora, por exemplo. Parasitismo? Não. São herbívoras, não são parasitas. Não tem parasitismo aí. Competição? Aí sim, está na cara com competição. Por quê? Elas competiam pelo mesmo alimento, que eram as plantas. Tanto é que quando houve a separação, a população Z, que era pequena, sumiu a competição para ela, que seria uma competição interespecífica, entre espécies diferentes. Então ela conseguiu crescer. Ela não crescia antes, porque havia uma competição com essa população X, com essa espécie X. Comensalismo? Não. O que é comensalismo? É quando você tem ali uma espécie que ela vai se alimentar, ela vai basicamente pegar os restos daquela outra espécie e não está na cara que não é comensalismo. Se fosse comensalismo, você teria as duas espécies basicamente na mesma quantidade de indivíduos. Por quê? Uma se alimentava e deixava os restos para a outra. A outra iria se alimentar desses restos, digamos assim. Isso é comensalismo. Então você não teria uma competição. A competição, sim, faz com que uma população, uma se mantenha grande, inibindo o crescimento da outra. Proto-cooperação também não. Se fosse proto-cooperação, você teria basicamente as duas populações de mesmo tamanho o tempo todo. E uma só cresceu, depois foi separada da outra. Isso é um indício muito forte de competição. E é isso. Dá um like aí no vídeo e segue o canal. Valeu!